A CIDADE NO BRASIL 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 O POSSO DE CHALAR A CIDADE NO BRASIL 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 o Jair, o seu membro, o vereador, então assim, a gente vem mais agradecendo a vocês, é um projeto que envolve muitas pessoas, os amigos, e a gente também quer agradecer pelo Gonsum, o Corpo de Morreiro, o Cristo Civil e o Militar, e quer agradecer a todos os deputados do mundo, agradecer a todos os expositores, os aprenschadores, os piores aprenschadores, que trouxeram os animais, as animais não cercando, seria impossível, e a gente minha força não dá uma alcançadora, a gente tinha uma dificuldade, eles voltaram pela felicidade e v foram alcançadas, e virem para o nosso evento, e queria agradecer imensamente a todos vocês, meus amigos, e os nossos professores que também investiram no nosso serviço é isso aí, quero com vocês a pogueira e uma boa noite e uma boa festa a todos nós queremos agradecer a presença das autoridades aqui e vamos dar sequência à programação da noite ainda temos muita coisa boa para acontecer na noite de hoje e também no dia de amanhã obrigado a todos, boa noite agradecendo um agradecimento aos nossos